Fui saí com a novinha, chamei ela pra sair, fomos no cinema. Aí pum, na hora de pagar a conta, ela, você não vai pagar a minha não? Só que como, Nozé, como? Rei delas, né? Que Nozé que cria, rei delas. Tá ligado, né? Rei delas ou não é? Malandragem, né? Isso aí, fala, rei delas. Rei delas. Isso aí, rei delas, pô. Na hora que foi pagar a conta, ela falou, você não vai pagar a minha não? Pô, tá maluco, sujeito homem no bagulho. Vou pagar o sujeito bagulho dela. Ela pagou a minha e a dela. Tirei onda ou não tirei? Não aperta a mão dele que tá errado. Um homem de respeito, paga a conta. Infelizmente, não participei da educação desse menino. Papai não tava presente, mamãe ensinou dessa forma. Sim, para de morrer assim, cara. Um menino que já passou por tanta coisa, já engoliu muita porra da vida, já tomou muito ferro nas costas. Tiro com o papai. Hereditariamente é um cara que supera as dificuldades, entendeu? Não vi ele estudando, não vi ele crescendo, não vi ele entrando pra carinha a primeira vez. Não vi ele namorando, já teve namorada, não teve? Namoradinha, tive namoradinha.